Boa tarde pessoal do YouTube, estou aqui para postar mais um vídeo para vocês Dessa vez damos dicas de como banhar um frango com o objetivo de eliminar os parasitas nas aves Eu uso no meu criatório aqui, esse produto aqui simples Isso aqui é fumo Eu uso, boto três, três pacotinhos desses num balde contendo água Deixo por três dias de molho, curtindo, no outro dia eu vou usar para banhar as aves Isso elimina qualquer tipo de parasita, tanto faz Pichilinga, a famosa piunga e outros ácaros que podem atacar a pele do frango ou da galinha A solução fica dessa maneira Mas é muito eficiente Eu uso de três em três meses e praticamente não tenho problemas com esses parasitas Vou banhar aqui, separei aqui algumas aves, são muitas Se não der tempo eu banhar todas hoje, posteriormente amanhã eu vou banhando até dar o banho em todas Para evitar a recontaminação Esse frango aqui Franguinho de seis meses Ele só pode mergulhar Tomando cuidado apenas com os ouvidos Viu? Entendeu? Não entra água no ouvido do frango Não entra água no ouvido do frango Não entra água no ouvido do frango Pode encharcar, não tem problema nenhum Isso pessoal eu aprendi na Embrapa Um curso que eu fiz É muito eficiente Além de dar um brilho também nas penas do frango Além de dar um brilho também nas penas do frango Calma Será que é bonito? Nem esperneu muito né? Já estou acostumado Três em três meses eu banho Toda a criação Muito barato pessoal esse produto A gente compra por três reais Até menos Dependendo da região Fácil de encontrar Eu sei que o pessoal usa um produto aí mais caro Top line Não sei o que e tal Mas Muitas vezes A pessoa Na humildade né Está sem aquele recurso e tal E recorre a uma coisa mais barato né Também serve né O que importa é o amor pelas aves né pessoal Não deixar de cuidar né A gente arruma outros meios E acaba solucionando o problema também E como eles estão acostumados ó Escorreu um pouquinho hein Não dá para todos A gente solta ele sai meio feio mas Seca a pena rapidinho Já vai que é bonito A gente abre assim para penetrar bem o líquido, a solução, para arrumar uma bacia mais adequada, mas por enquanto esse recipiente aqui também está certo, usar a criatividade da pessoa, sente com cuidado no ouvido, viu pessoal, porque se penetrar no ouvido, aí é bem ó, penetra bem e tal, mata aquele piolho branco, aquele zácaro, piunga, que é imediato, aqui na época de porta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. essa nossa é bonita a capa de revista vocês podem ver que ela só fica mansinha porque já estou acostumado né a primeira vez que ela é banhada que ela espernear e tal você está acostumado não 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 Não, não, não Não, não, não Opa Só o cuidado Para penetrar mesmo Opa 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 Vocês podem ver que eles ficam quietinhos Vai se acostumar Vamos lá Opa 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 Está muito bonito de pena não A gente vai mudar Bom que acelera a muda dele também Banho Acelera a muda Opa 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 Para secar a pena É pessoal Como vocês podem ver ainda falta muito né Mas Mais tarde eu vou dar um banho Vou guardar isso aqui que não estraga Aí mais tarde eu vou dar um banho no restante Depois no outro dia no outro restante até terminar Tem que ser por completo para uma Para não retornar para os outros né Aí depois disso eu faço Três meses depois eu faço novamente o procedimento Com isso eu consigo eliminar Os parasitas nas minhas aves Pessoal E é isso aí Quero mandar um abraço para o pessoal da UFDPAR Os colegas de trabalho lá Todos eles Um abraço E que Deus abençoe nós todos E muito obrigado pessoal